Esse é meu rio Ele é um experto no assunto, sabe tudo sobre a MPB Rádio Nacional, todas as rádios já ouviram essa voz, esse programa que tem da maior audiência Senhoras e senhores, Hilton A.B.R.A Esse é meu rio Conversar com o Hilton A.B.R.A. é conversar com a enciclopédia da música brasileira Do esporte, é homem que sabe tudo Muitos anos de Rádio Nacional e agora está uma rede nova, não é isso? Eu faço um programa de samba, samba é história na Boa Vontade TV O programa vai aos domingos às 14 horas e repete às 22 horas Pela Sky, canal 20 Programa de samba, é um programa com conteúdo cultural Tem informações sobre o autor, o compositor, o cantor É um programa meio musical, meio jornalístico É um programa gostoso, eu aconselho Você vai fazer carnaval? Eu não tenho mais feito carnaval, Fernando, há muito tempo Porque eu deixei, durante 40 anos eu fiz desfile de escola de samba Eu lembro Mais de 40 anos Mas hoje já me afastei um pouco mais Eu participo da edição da revista da Beija-Flor Mas e desfile de escola de samba que eu gosto, eu gosto de escola de samba Agora procuro evitar barulho, barulho de salões de carnaval Já fiz muito trabalho com reportagens nos grandes bailes do Rio de Janeiro Hoje estou um pouco afastado disso Mas acompanho, acompanho Eu gosto de música, gosto Eu tenho um livro agora, lancei um livro Agora não Já tem mais de um ano ali na Livraria Imperial Aliás, no Paço Imperial, na Livraria Arlequim Samba Zenredo que marcaram o Brasil Os 60 melhores sambas de todos os tempos Então eu gosto de música, eu gosto de samba Eu gosto de música de um modo geral E gosto de vocês, gosto de meus amigos, que é importante Agora a música mudou muito Então temos as Mulheres Frutas Temos as Ludmiras, Anitas Você gosta desse estilo de música? Não, não, não gosto Não gosto Você acha que tem alguma poesia? Vão durar um período ou não? Eu acho que vai durar toda a vida A poesia Tudo que você vê hoje, tenho certeza, é descartável Não quero, não estou falando mal desse pessoal que está fazendo sucesso não Todo mundo tem direito, todo mundo tem direito e dá um espaço Eles estão conquistando o espaço deles Mas ninguém nunca pode esquecer um Frank Sinatra, um Binkrosmo, um Nelson Gonçalves O Orlando Silva, um Carlos Galhardo Um Emílio Santiago, uma Elza Soares que está aí Alcione, Bete Carvalho São figuras importantes da música São figuras inesquecíveis Que fizeram e cantaram e cantam ainda a história do Brasil através da música Tem os sambas de enredo Que realmente, esses sim, contam a história do Brasil através das suas letras fantásticas Você pega uma Margarete Me, que foi o Enredo da Beija-Flor Uma inglesa que veio para o Brasil e descobriu flores Você pega, por exemplo, uma Bidu Sayão Bidu Sayão foi a diva da canção no mundo Cantou para reis, presidentes, ministros Cantou no mundo inteiro, era consagrada no mundo inteiro Era desconhecida aqui no Brasil De repente a Beija-Flor lança o Enredo e do Sayão A grande diva E ela volta a ser conhecida no Brasil Se torna popular no Brasil depois do Enredo É, eu gosto daqui das histórias São histórias importantes Os sambas de enredo contam histórias importantes Recentemente tivemos o Roberto Carlos Já tivemos na Mangueira o Chico Buarque Os Baianos E é música A música de altíssima qualidade, Fernando Não é a música descartável Então você me fez uma pergunta Não sou contra Mas eu acho que são descartáveis Agora que eles se deem bem Eles têm oportunidade Têm a chance Conquistam os espaços Eu acho justo Agora não é minha praia Quem fica, quem não fica no futuro Nós perdemos recentemente Marília Pera e o Enorma Galhães E não existem atrizes com essa marca Na música Vão existir atrizes com alguma marca? Você pergunta o que? Quem vai ficar? Quem vai substituir Alcione? Quem vai substituir Gal Costa? Quem vai substituir Elza Soares? Eu queria saber quem vai substituir Elas, eles são insubstituíveis Porque a cera está aí O arquivo musical está aí Eles vão continuar sendo ouvidos É claro O Luiz Mendes já dizia o seguinte A memória do brasileiro Só vai até a missa de sétimo dia Depois todo mundo está escrito Verdade Mas a voz do Sinat está a trair Você ouve New York, New York Você ouve Tim Você está numa festa Num baile Todo mundo está sentado De repente toca um Tim Maia Todo mundo se levanta Para dançar o Tim Maia Ou não? Então A Ivete Sangalo gravou um disco Todo do Tim Maia agora Você soube, né? É Uma estrela maior no momento Ela é maravilhosa Ela contagia o público E ela fez só um repertório de Tim Maia É senão que o negócio vende Você vê que o Tim Maia vende Voltou com ele de novo Ela já vendia E o Tim Maia vai vender mais ainda com ela Porque Ou ela vai vender mais ainda com o Tim Maia É um prazer ter você no Gente Carioca Porque você é gente carioca É um homem da música popular brasileira E eu fiquei lisonjeado E o nosso programa recebeu Uma figura como você Osmar Frazão Ellen de Lima Grande personalidade da música Que sabem avaliar O que é um bom cantor Obrigado, Fernando É uma gentileza sua Nós somos amigos há muito A gente se vê pouco As amizades E não deixou de existir, não Você é desilusto Osmar Frazão Trio Eu vi você de longe lá E perguntei logo Como é que ele está bem Não mudou nada Obrigado, você é gente carioca Obrigado a você, Fernando Um grande abraço para você Boa sorte aí no programa Sucesso para você e para o programa E naturalmente para essa produção do programa Gente Carioca É isso aí Gente Carioca Nas Paradas Fernando Resch